O ano é 2020 e o mundo tá bem diferente Quero jogar uma dinamite na proa do covid no meu presidente A OMS adverte, cuide da saúde aí da sua mente A política se diverte bolando, auxilio roubando em dobro da gente Tem festa no congresso é comemoração, vai Se tem baile funk ao vivo é foco de bandido e contaminação, vai Se tem milhares na rua, vai Só se for pra votação, vai Pra ver qual próximo pilantra vai ajudar a subir inflação É, nós que caem na infração, é Nós tá na ponta da mira Porque o sistema é traçado pra que no caminho só tenha armadilha Realidade triste e cruel Vírus que assola o braço e não cura com álcool gel Tem que ver se tá certo quem que tá julgando e quem que é o réu O ano é 2020 e eu vejo umas fitas que é doloroso De ter minhas irmãs em casa e ver que já criaram até estupro com o poço De ver o rapaz de parada que sinceramente só aumenta o nojo De ver pagar papá safado que se aproveita em cima do povo Dinheiro comprando justiça, racismo acabando com vidas Fez almas quase empalhadas de uma juventude bem mais deprimida Likes e outra publicação Isso, droga e rede social O ano é 2020 e eu só peço que o bem não presta para o mal